O Vitor acabou sentindo o problema de gripá-lo antes do começo. Como é que foi a história da escalação? E mais do que isso, como é que o Vitor disse a primeira partida dele como titular do Vitor? Foi bem e o principal de tudo que estava jogado no Sub-20. Jogado no sentido de estar jogando todos os jogos. E essa é uma preocupação que a gente teve. Ele também baixou dias para o Sub-20, porque daqui a pouco, se você fica com ele muito tempo aqui e não joga, aí sim é um risco bastante grande colocá-lo. E certamente não terminaria a partida de maneira nenhuma. Então o fato de nós termos esse parâmetro, nos deu a confiança de colocá-lo. Ele é bem maduro para 18 anos. Oscila pouco no treinamento, é um jogador bem compenetrado naquilo que precisa fazer. Então ficamos contentes, ganhamos uma avaliação boa em relação a ele para a frente. Então é isso que a gente tem que fazer, sempre que possível, colocá-los. Hoje, minha ideia, se não tivéssemos mexido no Bustos no primeiro tempo, era colocar mais um dos meninos, se o placar estivesse na condição que estava. Mas aí não foi tão possível. Tivemos que fazer três alterações numa vez só, o que não é muito comum. Preferimos cuidar do Moleto, que vem também, depois de bastante tempo, retornando. Fez uma ótima partida. Então, a equipe toda foi bem. E o Tauan está aí confirmando, na prática, aquilo que todo mundo espera e que eu ouvi falar desde que cheguei aqui. Foi ele. Mano, você fala muita diferença do Wanderson para o Pedro Henrique, né? Que o Wanderson é um jogador que, pelo lado esquerdo, rende melhor porque ele limpa mais para bater. E que o Pedro Henrique é mais ponta e aí tu prefere escalar ele pelo lado direito. Eu me lembro de uma resposta tua, onde tu falaste que o teu time estava um pouco capriga para o lado esquerdo. Estava atacando muito para o lado esquerdo. E aí hoje, tu descobriu um ponta direita, né? Não hoje descobriu, mas hoje tu teve um ponta direita muito agudo por ali. Não dá para ter Wanderson de um lado, Pedro Henrique de outro. Por que não dá isso? E aí ficou capenga pela esquerda hoje. Olha, eu sempre falo que jogar futebol dá para fazer diversas maneiras desde que funciona. Na verdade, se nós colocarmos dois jogadores extremos, dois jogadores de velocidade e mais um centroavante, nós ficamos com uma linha de três quase sempre à frente da construção das jogadas. E provavelmente, às vezes, vamos perder o recão. Esse negócio é complexo. Não adianta nada você equilibrar lá na frente se a bola não chegar lá na frente. E um dos méritos da nossa equipe é que a bola tem chegado na frente com frequência. E isso tem a ver também com a escolha da maneira de jogar. Muitas vezes a gente tem feito 4-2, 2-2, né? Então, ganhamos um jogador no meio campo, jogamos com 4, e quando ganhamos, e ganhamos no meio campo, muitas vezes porque jogamos com 4. Então, são escolhas que o técnico tem que fazer, né? E o importante é a equipe funcionar bem, de diversas maneiras, e eu acho que ela está funcionando bem. Hoje, eu recebi uma notícia muito boa, até surpreendente, com a característica do treinador, que somos o segundo melhor ataque do campeonato. Não posso perder. Não posso perder. Então, é sinal de que as coisas estão funcionando bem, da maneira como nós escolhemos para fazer. Isso também é importante, a gente passar para o torcedor. Nós iniciamos o campeonato, quando chegamos aqui, todo mundo estava falando em jogar na parte de trás da tabela, e agora estamos jogando na parte de cima da tabela, e isso é mérito daquilo que estamos fazendo. E não pode pegar só uma parte e achar bom, e pega o pacote, faz favor, pega o pacote, que o pacote é completo. E as coisas estão funcionando bem, exatamente pelas escolhas que fizemos, e entre elas a maneira da equipe se comportar. Tudo bem, mano? Aqui, boa noite. Você falou sobre o ataque agora. A gente viu hoje, a gente vai falar sobre a atuação dele.